Fala galera, beleza? Beleza? Bão ou bão? Bom, tô aqui com um vídeo diferente dessa vez, me recomendaram jogar algum jogo de terror, então estamos aqui. Escolhi o Outlet porque, bom, eu lembro que joguei ele no passado, só o início, e parece ser um jogo assim, cinco horas no máximo já dá para zerar, sempre ouvi falar muito bem dele, então eu vou iniciar ele aqui, já tinha um save pelo que eu vi, mas vou botar um novo jogo e vamos ver no que vai dar. Dificuldade? Cara, o de terror não é comigo, vou botar no normal mesmo, vai. Tá, você é um repórter, quando tem violência tensa sangue quanto eu tá, linguagem forte, aproveite. Você é Miles, um repórter investigativo com ambição que está a ponto de conhecer o inferno na terra, sempre pronto a se arriscar, aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista se atreveria a investigar. Você vai descobrir o segredo negro no coração do manicômio de Monte Massif. Fique vivo o quanto puder, gravando tudo, você não é um lutador. Para vasculhar os horrores de Monte Massif e expor a verdade, suas únicas escolhas são correr, se esconder ou morrer. Muito bom, eu achei que eu ia ter pelo menos uma arminha. Ah, tá bom. Tchau. 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 Ah, maravilha. Já fiquei sem sinal de rádio. Tá, como é que eu saio? Tá bom, um caderninho. Eita, você não me conhece, tem que fazer isso rápido e eles podem estar monitorando. Eu fiz uma consulta de duas semanas nos softwares das instalações do sistema psiquiátrico WorkOff. Em Mount Massive e estou invadindo todos os tipos de acordos de não divulgação agora. E é sério, foda-se esses caras. Coisas terríveis acontecem lá, não entendo isso. Não acredito em metade das coisas que eu vi. Médicos falando sobre terapias de sono, indo ainda mais profundo, achando uma coisa que estava esperando eles na montanha. Pessoas estão sendo machucadas e WorkOff está fazendo dinheiro, isso precisa ser exposto. Beleza. Rapaz, se vocês estiverem vendo aí que está meio escura a câmera, é porque eu deixei a luz desligada. Eu só estou com uma luz na minha cara aqui. E aí está de noite. São praticamente 10 horas. Os objetivos são atualizados em seu caderno, contando suas notas e documentos recolhidos. E aí está de noite. Com a luz do mouse. Tá bom Ele falou, né Eu não sou um lutador Um lutador Ou corre Ou se esconde Ou morre Ponte massif Fechado Ok Dos dois lados Então vamos por aonde Acho que desse Desse início Aqui Eu lembro Eu lembro Da porta Tá fechada E tinha que Fazer um outro caminho Não é por aqui? Cara, se eu não me engano Tinha que escalar Algum lugar Aqui também Tá fechado Tem uma janela Tem uma janela não Pra eu entrar Tá aqui Fechado Fechado, cara Caramba Se eu não me engano É ali Eu tenho que subir Não podia ser pela porta Da frente Com a câmera ativada Você pode dar Ou tirar o zoom Tá, beleza Por aqui, não é? É Eu só lembro disso Acho que a partir daqui Eu não vou lembrar mais nada Pra que esse barulho, cara? Pra que? Ai Beleza, vamos Por enquanto é de boa Parkour Vai voltar, né? Ok, fi Por que tudo escuro? Cadê? Como é que liga a luz? F Ah, cara Mentira Tava ligado agora Só foi entrar Que se apagou tudo Tá de sacanagem Ah, mano Não Eu vou parar de jogar Esse jogo Vou voltar pro blue Ai Ah, cara Uma brechinha de porta, né? Ah Aqui já tem luz, né? Filha da mãe, cara Como é que liga? Cadê o controle? Dá pra pegar, não? Não Tá Ah Ah Vou pela outra porta Aqui Vai fechar? Tá Nada de interessante Aqui Recolha a bateria Ah 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 Boa Não sei pra que essa agressividade Pra fechar a porta Ah 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 Tá Tá de boa Tá de boa Paciente de 19 anos Paciente alega ter progredido no estado de sonho lúcido autodirecionado Atividade de motor morfogênico observado em escala sem precedentes Continuando o estágio 4 do programa hormonal Diagnósticos Diagnósticos Espirometria não revelou acumulação bronquial Centrifuga Hematócrita Falhou novamente em separar eritrócitos Altamente preocupante Mas de ressonância magnética revelou um ciclo de movimento ocular rápido Arrítmico Iso no estado de movimento ocular Não rápido Representa uma brecha catastrófica Billy perguntou sobre o andamento da ação judicial de sua mãe contra a Morkoff e o asilo e o asilo. Isso representa uma brecha catastrófica na segurança, apesar das alegações do Billy de que ele descobriu a verdade nos sonhos sanguíneos do Dr. Trazier. Ah, não tem uma bateria por aqui não? Afin... Ah, é melhor. Ah, cara. Eu que não vou lá onde fechar a porta. Será que tá fechado mesmo, né? Caraca, ainda bem que eu subi. Ai, não. Filha da puta, mãe. Caraca, que desgraça. Caraca, que desgraça. Meu coração, mano. Eu sou cardíaco. Mentira, eu não sou. Mas vou passar assim. Caraca, eu tenho que vir pra cá mesmo? Ai, caraca. Caraca. Eles nos mataram! Eles foram saídas! Os Varianos! Você não pode lutar com eles! Não é uma coisa que eles não podem lutar! Não é uma coisa que eles podem lutar! Não é uma coisa que eles podem lutar! Eles estão em controle! Não! Não, não! Eu vou sair já, né? Eu vou sair já! Ai, cacete! Filha da... ... a fóia! E quem é você, então? Caraca! Oriel apareceu. Eu... eu vejo... O Deus doce, que você me enviou um apóstolo. Guarda sua vida, filho. Você tem uma chamada. Eu tenho uma missão, segundo ele. Ui... Acho que tá bom por agora, né? Terminar esse vídeo por aqui. Já deu o save. Do próximo eu continuo. Se eu conseguir. Valeu quem assistiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.